Carnaval na Ilha Uma chama viva de calor, uma labareta de fogô Queima, vai iscando pelo ar e todo mundo incendiou Uma chama viva de calor, uma labareta de fogô Queima, vai iscando pelo ar e todo mundo incendiou Mamãe, eu quero entrar, papai, eu quero ir É no blocão do bicho que o povo vai sair Mamãe, eu quero entrar, papai, eu quero ir É no blocão do bicho que o povo vai sair Carnaval Carnaval na Ilha Do milhão que perde no vulcão que arrepia Uma chama viva de calor, uma labareta de fogô Queima, vai iscando pelo ar e todo mundo incendiou Uma chama viva de calor, uma labareta de fogô Queima, vai iscando pelo ar e todo mundo incendiou Mamãe, eu quero entrar, papai, eu quero ir É no blocão do bicho que o povo vai sair Mamãe, eu quero entrar, papai, eu quero ir É no blocão do bicho que o povo vai sair Carnaval na Ilha Do milhão que perde no vulcão de alegria Uma chama viva de calor, uma labareta de fogô Queima, vai iscando pelo ar e todo mundo incendiou Uma chama viva de calor, uma labareta de fogô Queima, vai iscando pelo ar e todo mundo incendiou Mamãe, eu quero entrar, papai, eu quero ir É no blocão do bicho que o povo vai sair Mamãe, eu quero entrar, papai, eu quero ir É no blocão do bicho que o povo vai sair Mamãe, eu quero entrar, papai, eu quero ir É no blocão do bicho que o povo vai sair Mamãe, eu quero entrar, papai, eu quero ir É no blocão do bicho que o povo vai sair Aplausos 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 Aplausos